Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de IARQ para o canal. E aí pessoal, o vídeo de hoje, vamos tentar aqui se está colocando energia elétrica na base, tentar não né, vamos colocar energia elétrica na base. Isso aqui né pessoal, seria para a gente estar colocando o gerador aqui tá, eu botei essas fundações de palha só para a gente dar uma olhada onde está colocando. Tá, eu quero dar uma olhada ali assim, para ver se vai ficar legal, deixa eu fazer fundação de pedra aqui, só para a gente ver se vai ficar de boa. Tá, aquelas outras fundações ali que está ligando, eu vou tirar elas tá, é só aquelas duas lá para frente ali, que eu utilizo, é só mais para ficar na reta certinha assim que eu coloco dessa maneira né. E aí ali assim para mim está de boa, eu colocando ali assim, deixa eu só ver como é que vai ficar, se vai ficar voando isso aí demais, o que eu consigo estar fazendo para ajeitar isso ali. Lá para trás não dá para estar colocando, ah não, isso aí pega no chão, show de bola, tranquilo né, deixa eu só demolir aqui, tirar isso aqui, beleza, fica com distância aqui para a gente estar passando né, e aí fica de boa certo. Agora vamos só continuar aí fazendo o que a gente precisa, deixa eu só mudar isso aqui já para, bloco, eu acho que vocês viram que eu fiz isso aqui lá em toda a base ali também né, nos de dentro e tal, fiz isso ali em tudo né. Uma coisa que a gente tem que começar a já botar ali a fazer, deixa eu já colocar, que a gente tem que fazer eletrônico, que a gente precisa né, tem um pouquinho aqui de pérola, não tem muito né, mas tem um pouco. Com essa tocha ligada aqui agora está de noite, para dar uma iluminada para nós, já pedindo né pessoal, deixa aquele like né, deixa o comentário, se inscreva no canal se não for inscrito para dar aquele apoio para nós, deixa eu ver que eu tenho que pegar metal, botei ali as pedras só para me aliviar o peso ali por enquanto. Metal a gente tem aqui né, tem alguns eletrônicos aqui, não é o suficiente né, para fazer tudo que eu quero fazer, vou fazer geladeira, já fazer uns postezinhos de luz para a gente estar colocando também né. Ó aqui, ligar, tem um pouco de combustível aí dentro, é, compostos, fazer tudo né, deve fazer 33, é, a gente vai conseguir fazer uma geladeira, fazer o gerador ali, elétrico, tá aí cabo, tá aí estruturas, cozinha, cozinha, grill, elétrico, tá aqui o gerador, eu tenho que trazer mais metal para cá, madeira também, polímero a gente vai precisar né, polímero, cristal, mais metal, já vamos ver ali a gente trazer mais metal para cá, tá, tem que dar uma, começando a amanhecer, dá para desligar essa tocha aí agora, melhor ficar com essa tocha aí na frente né, deixa eu só largar isso aqui, larga essa madeira, isso aqui fora né, largar um pouquinho do couro, metal eu tenho aqui tá, não é o problema aqui agora, pessoal, o problema só é eu carregar, vou separar aqui a metade, deixa eu ir para lá, tá, eu já volto a pegar o cristal ali também, a gente precisa né, primeiro a gente vai ver o gerador né, posicionar o gerador, para a gente puxar a fiação, tá, o gerador acho que até já dá para fazer, estruturas, beleza, fazer o gerador, preciso de um fio desse, e eu vou estar usando os cabos flexíveis aqui eu acho tá, elétrico, vou usar desse cabo flexível para a gente conseguir passar ali agora, deixa eu só, ver aqui né, quantos que eu vou precisar, eu vou fazer uns 5 por enquanto, 10, aí a gente vai fazendo né, e eu vou precisar agora também, de mais um desse aqui, por enquanto né, depois eu vejo a tomada aqui, eu tenho que trazer madeira aí para a gente estar fazendo, beleza, beleza, o gerador está na mão, isso aqui está na mão, isso aqui está na mão né, deixa eu só ver ali que eu preciso de uma escadinha, eu preciso de madeira, que eu larguei toda a madeira, aqui, escada, escada, beleza, aí vamos fechar a casinha ali e tal, para depois a gente começar a passar a fiação né, vamos posicionar ali o gerador primeiro, certinho, eu botei de um lado e pegou do outro, sério, estava aqui ó, quando eu coloquei, pegou para o outro lado, aqui para a gente posicionar certinho aqui né pessoal, aqui ó, a gente bota isso aqui, aí fica centralizado né, a gente pode botar mais para lá assim ó, vou só subir aqui, só não, só não cai né, o bom é que você está com fundação de madeira, para poder enxergar melhor, mas aqui assim está bom, desde que ele fica um pouco mais para o lado aqui, não dá nada né, deixa eu só pegar aqui o gerador agora, a gente vê a posição dele, não, que não, vamos lá né, travou, não pegou, por que? por que que ele não está botando? entendi, por que que ele não está pegando ali agora, está nessa posição aí que eu quero que bote, ué, não vai colocar? por que que não está pegando o gerador, me ajuda, será que para cá pega? se pegar para cá beleza, coloca aqui mesmo, tá, olha lá, não sei porque que não pegou, deixa eu demolir aqui, certo, olha aí ó, a gente faz o acesso por aqui sem problema, ali ele está ligado ali na ponta ali do fio né, e aqui eu peguei o fio flexível, por que né, se eu botar o outro ele vai passar alto aqui, e aqui não é a intenção, a gente tentar botar aqui assim agora, passar pelo chão assim mais ou menos né, ó, vai passar aqui, e aí a gente vai, por que que não pegou de lá, pegar de lá, de baixo, isso, e aí a gente vai passando pelo chão aqui agora né, deixa eu só ver, porque eu vou ir para ali, tem a distância né, que vai, a gente pode estar usando 300 cabos desse aqui só né, aqui, tá show, deixa eu só ver uma coisa, tá, tira aí rapidinho, deixa eu ver ali para fazer a tomada tá, a gente vai ver isso, deixa eu fazer a fundação de madeira aqui também, para ficar melhor para eu estar vendo ali agora, fundação de madeira, depois eu substituo, sem problema nenhum, vai levar essa madeira toda que eu peguei, até aqui, colocar aqui agora, pode deixar ligado aqui sem problema tá, eu preciso disso aqui, eu preciso disso aqui, estruturas, elétrico, e fazer uma, tomada né, geladeira, o que que faltou, cristal e o polímero, e o polímero, esse é o objetivo do vídeo, deixa eu só ver aqui, beleza, beleza, depois eu, reposiciono ali, sem problema nenhum tá, colocar aqui assim ó, porque ali agora, para a gente colocar a tomada, tem que ser nesse aqui, tomada não pega, isso aqui né, então o que que a gente faz, a gente tem que, dá ele aí ó, já se, conectou né, só não precisa ficar levantado assim, deixou, ele tinha pegado ali primeiro, baixado ali né, deixa eu tirar aqui de novo, e tentar de novo aqui, pegar para ver, ó, queria que ficasse levantado ali, desse jeito, deixa eu entrar aqui para ver, não, beleza, baixa aí no chão, tinha baixado ali de cara, quando pegou, caraca, sério, para lidar com essas, construção aqui no ar, que é maravilha né, tá beleza, pega assim, já é melhor do que, do que aquele jeito né, tá, show de bola, agora eu consigo botar essa, essa tomada aqui, aqui assim, ou aqui assim né, pode botar ali assim na frente, se a gente quiser botar alguma coisa ali, pega ali assim ó, agora a gente consegue fazer a geladeira, tá pegando aí, você tem que, já substituir aquela, fundação ali, já vou substituir, depois quando eu botar a geladeira ali, não ter problema né, já vamos substituir ela ali agora, vamos pegar a cristal, vamos lá fazer a geladeira, para a gente estar colocando, ou não, vamos fechar a casinha lá do gerador né, também depois a gente ver a, e aqui mudar para bloco aí, que dá aquela, aquela diferença aí na textura, beleza, precisa de parede, batente de porta, precisa de tudo um pouco ali agora, e o telhado aí, para a gente botar em cima, deixa eu só pegar a madeira aqui, beleza, a palha tem aqui do lado, tem pedra, tem ali né, pelo menos os recursos, a gente não precisa ficar indo, atrás né, para fazer, tem aqui um pouco guardado, pelo menos, beleza, deixa eu só vir aqui agora, vamos colocar, nesse aqui mesmo né, aí parede, é uma, duas, duas, quatro, cinco paredes, quantos eu fiz? Três só, mais duas, mais duas paredes, preciso de mais pedra, aí eu preciso fazer dois negócios desse aqui, e dois desse aqui, show de pedra é isso aí né, a porta aqui né, reforçada para a gente colocar ali agora, beleza, agora a gente precisa de, os telhadinhos de madeira inclinado, esse aqui é o inclinado, diagonal, é esse aqui mesmo, só consigo fazer um, pegar mais madeira, para a gente conseguir fazer o, os outros, a outra né, duas só, eu ia falar os outros três, mas é só mais uma, só que a gente precisa, beleza, beleza, vamos lá agora, fechar ali a casinha, aqui, pegar isso aqui, e os telhadinhos ali também, depois, é só botar aqui o batente, as paredes ali primeiro, beleza, aqui a gente fecha o, o gerador né, para ficar na casinha aí, tem que botar a rampa, para conseguir subir ali nessa, esse gerador ficou alto aqui só, show né, agora, as quininhas ali, para a gente conseguir, botar o telhado em cima, ali em cima, a gente consegue, está colocando um baú, tá pessoal, depois, eu acho que a gente está, guardando combustível ali dentro né, deixa combustível no, gerador, e combustível já no, num baú ali né, guardado ali, aqui, e aqui né, já faço a rampa, para a gente subir, não, tem que fazer a rampa para subir, senão não vai subir, vai para lugar nenhum, se não fizer a rampa, tem madeira aqui para isso? Não, aqui dentro tem o barulho ali, do fabricator né, mas ele não fica ligado o tempo todo, esse barulho, seria o barulho do gerador, que a gente teria aqui, o tempo todo, tá, mas o fabricator, a gente só usa, quando a gente, só liga quando a gente está usando né, se não está usando, a gente não, não tem esse barulho, é por isso, botar o gerador lá fora, e não aqui dentro, daria para colocar o gerador aqui dentro, daria, mas, a gente teria esse barulho aí, incomodando o tempo todo né, só vou botar aqui agora, beleza, aí ó, casinha do gerador, fechado, o gerador tem que ficar fechado, porque, qualquer um pode ligar, e desligar ele né, por isso, que não dá para deixar aí, olha aí ó, tudo de bola né, casinha do gerador, tá, show, não precisa de muito espaço mesmo, pequenininho aí ó, show, o fiozinho pelo chão ali, vai ficar esse negócio aí assim né, mas, depois ele vai ficar amarelo né, tá, show de bola, daria para tentar enterrar na terra, daria, mas, prefiro estar colocando, assim mesmo né, beleza, vamos ver agora, a geladeira ali, para a gente fazer, polímero, precisaria de obsídia, para estar fazendo, passa de cimento a gente tem, o problema é que agora, eu não sei se eu vou ter, obsídia, para a gente estar fazendo, polímero ali agora, não sei se eu vou ter que ir atrás, ali agora rapidinho, eu daria aquele corte, mas deixa eu ver aqui ó, tem 10 polímero, quantos que precisa, é só uma geladeira mesmo, que eu preciso, só que eu dou um corte, vou ali atrás rapidinho, ali de umas obsídia, e a gente faz isso, sem problema né, passa de cimento eu tenho, vai faltar o cristal ainda, se é gesso, mas vamos ver aqui, elétrico, a polímero é 15, que eu preciso, não tenho para estar, fazendo tudo, então eu vou ter que fazer isso aí né pessoal, dou um cortezinho, vou ali rapidinho buscar, e já volto aí com o vídeo, para vocês, e aí pessoal, já fui lá, já busquei uma, quantidadezinha de obsídia, ali numa caverna, aqui pertinho que tem, tem uma boa quantidade, de obsídia na entrada, da caverna ali né, que a gente consegue, estar pegando, e já, já nos ajuda né, bastante aqui, para a gente estar, fazendo aqui, polímero né, e o que a gente precisar, com obsídia, também, já vamos chegar aqui, vamos fazer a geladeira, posicionar ela, ver se a gente faz, um postezinho de luz, aí para a gente estar, colocando também né, não muita coisa, depois a iluminação, na base, em off, eu vou estar passando, a fiação, pela base e tal, para a gente conseguir, colocar né, a quantidade ali, que eu trouxe de obsídia né, eu acho que deu, para vocês verem, eu desliguei aqui, para não ficar gastando, mas a gente vai ligar, aqui novamente agora, compostos e, vale, faz o que der para fazer, pegar aqui agora, é só largar esse, metal, na pedra de obsídia mesmo, já vem metal, a gente já traz né, aqui é mais, mais de 200, quase 300 obsídia, a gente pegou ali agora, rapidinho né, servidor, está 1x, vai faltar, passe de cimento, para fazer mais, era mais, aí ó, beleza, polímero, não é o problema né, o problema, que eu botei, fazer esse monte aí, enquanto, eu tenho que fazer, a geladeira ali, logo né, acho que mais um, aqui já dá para fazer, duas geladeiras, só preciso do, cristal, depois eu boto, fazer o polímero ali, mas a gente precisa do cristal, deixa eu pegar 100 aqui, acho que a gente vai precisar de mais metal também, eu ia ali buscar mais metal, deixa eu só botar esse cristal aqui, beleza, é o metal, a gente já faz duas geladeiras, porque uma eu fico guardando ovos ali, as ração né, e a outra eu deixo ali, para a gente guardar carne, né, os legumes ali, para a gente estar, guardando mais alguns também, ficar tirando ali, das caixas de plantio, e armazenar um pouco né, beleza, aqui agora, estruturas, elétrico, geladeira, consigo fazer duas, beleza, acho que os postos de luz, eu não liberei tá, deixa eu até ver aqui, logo rapidinho, a gente já libera, e faz um pelo menos né, pelo menos um ali, para a gente estar colocando, deixa eu só chegar aqui, gerador aqui, beleza, e o posto é esse aqui né, esse aqui é o que eu gosto de usar, posto de luz, acho que não é esse aqui não, ah esse aqui, vai para todos os lados, esse aqui que eu gosto de usar, beleza, liberei, deixa eu ver se já dá para fazer, se está faltando alguma coisa ali, acho que está faltando o eletrônico, se eu não me engano, o eletrônico está aqui na minha mão, não sei porquê, tem 16 aqui, dá para fazer um, dá para fazer mais um, beleza, fez três ali agora, não queria fazer tudo isso né, mas beleza, foi, quero só um mesmo, para posicionar, deixa eu só deixar aqui, já fazendo mais, dos compostos aqui, fazer todos, deixa fazendo né, beleza, agora deixa eu posicionar aqui, as geladeiras aqui no canto, essas duas, acho que eu vou botar de frente aqui ó, que nem eu botei do outro lado ali, as outras, e aqui por causa da porta, eu não consigo colocar lá no, no cantinho assim certinho, então eu vou botar aqui ó, travou o jogo, deixa eu voltar aí, para a gente conseguir, colocar aqui agora, só saber se está reto ou não, é um toque no controle, vai um monte, a gente só tem que ver, se está para dentro da parede, ou não né, lá atrás, que se tiver, deixa eu puxar um pouquinho aqui, para a gente dar uma olhada, não, não está, consegui colocar outra do ladinho aqui né, certinho já, beleza, elas não estão ligadas ainda, porque o gerador não está ligado né, o gerador está sem combustível, só tem cinco aqui de combustível, eu já vou colocar, eu vou colocar a fazer mais tá, a gente já coloca a fazer mais aí na, na sequência, deixa eu só botar ele aqui, só para a gente, ligar, beleza, e está aí funcionando nossas, geladeiras né, e aqui dá para a gente estar colocando, um postezinho de luz aqui assim, do lado delas, que aí já vai puxar a fiação daquela tomada ali ó, e aí vai estar iluminando essa área aqui né, porque aí aqui não me atrapalha em nada, e já ilumina para fora, e ilumina essa areazinha aqui da base, por enquanto pelo menos né, aí a gente tem que vir aqui, está energizado, ligar, beleza, essa área aqui vai estar iluminada, certo, parou, tem que parar de travar aí ó, o servidor para me ajudar né, beleza, deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu tenho mais petróleo aqui ou não, estrutura, narcótico, eu fiz um aqui de, petróleo, tem 78 só, eu preciso de sílex ali para, colocar ali a, a queimar né, lembrando que esse petróleo aqui, é só dos besouros né pessoal, até vou, botar ali a produzir um pouco mais, para a gente poder estar mantendo aqui ó, combustível da base, a travação que está o servidor agora no momento né, travando que é uma beleza, deixa eu só botar aqui a fazer, couro ali né, petróleo, couro já tem ali, vou botar mais um pouquinho, deixar aí que a gente vai fazendo né, couro, petróleo para fazer, a gasolina né pessoal, é isso aí pessoal, o vídeo já ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa aquele like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, para estar me ajudando, se inscreva que o canal se não é inscrito ainda, e até o próximo vídeo, foi!